Olá, auditor fiscal da Recife Federal do Brasil, eu sou Floriano Saneto, diretor de assuntos parlamentares do Sindicato Nacional e me dirijo aos colegas hoje para falar sobre a Mesa Nacional de Negociação Permanente dos Servidores Públicos Federais. Essa semana nós concluímos o processo preliminar, aprovamos as minutas tanto do regimento interno quanto do termo que vai conduzir essas negociações e o governo se comprometeu a publicar isso nos próximos 15 dias. Nós temos um calendário apertado por conta da LDO, por conta da LOA e é bom esclarecer. A Mesa Nacional de Negociação Permanente, ela estabelece, entre outros, por exemplo, a questão do reajuste geral. O reajuste geral, que foi aplicado esse ano de 9%, já é o primeiro tema que será abordado porque ele abrange a todos os servidores públicos e, no nosso caso, nós vamos pleiteá-lo para reajuste do vencimento básico. Além de outras questões, como auxílio alimentação e outras mais que dizem respeito a todos os servidores públicos. A Mesa, ela tem reuniões trimestrais, ela é composta por entidades sindicais, entidades confederativas e federativas e centrais sindicais. O Sindicato Nacional está pleiteando uma das 20 vagas que estão, que comporão essa mesa, que ela é paritária entre governo e entidades e nós teremos, além da Mesa Nacional, teremos mesas setoriais para tratar das questões específicas de cada órgão, de cada cargo. E é, obviamente, o Sindicato Nacional é o representante legal da categoria e estará nos próximos dias, tão logo haja a publicação do decreto, já formalizando as demandas para que possamos tratá-las no âmbito da Receita Federal também. São essas as informações. Sindicato atuante, o Sindicato vigilante, defender os interesses da nossa categoria e da Receita Federal.